Salve Maria, salve José! Nós estamos iniciando o mês de novembro, um mês importantíssimo que é dedicado às almas do purgatório. É um tempo para nós intensificarmos nossas orações pelos nossos amigos, pelos nossos parentes falecidos, o quanto sofrem as almas que estão no purgatório e elas mesmo revelaram. Estamos esquecidos, os nossos parentes não rezam por nós. Nossos amigos nos esqueceram, nos abandonaram. Os egoístas da terra se esquecem dos mortos. Eles dizem que amam os pais e parentes defuntos. Que mentira! São revelações que as almas do purgatório deram. Por quê? Porque elas estão num sofrimento que não tem como a gente calcular. Que não tem como a gente imaginar o tanto que elas sofrem continuamente. Então nós precisamos intensificar nossas orações. E esse mês de novembro é um mês importantíssimo, em que nós devemos intensificar, não somente nossas orações, mas muitas práticas para poder ajudar as almas de nossos queridos falecidos, das almas do purgatório que estão necessitando de socorro. E para isso, neste vídeo eu quero indicar oito meios, oito práticas para a gente socorrer as almas dos falecidos. Essas oito práticas nos são dadas pela Maria Cima, esta que é uma das maiores místicas do purgatório. Ela recebeu uma série de revelações que vieram diretamente das almas do purgatório. E nessas várias revelações, as almas do purgatório apareciam para ela, pediam ajuda, ela foi compilando as mensagens, as histórias, as revelações que as almas do purgatório lhe davam. E aqui nós temos oito meios de ajudarmos as almas do purgatório, a partir dos ensinamentos que Maria Cima recebeu. Então, primeiro, Maria Cima em cima. principalmente pelo santo sacrifício da missa. Então, o meio que mais ajuda as almas do purgatório é o santo sacrifício da missa. Nós, a partir que nós temos esse conhecimento que a missa é o meio que mais nós podemos socorrer as almas do purgatório, que nós possamos marcar missas pelos nossos familiares, marcar missas pelas almas do purgatório em geral, que nós possamos participar de muitas missas e oferecer também as nossas comunhões, que possa se tornar um hábito na nossa vida. Toda missa que nós participarmos, nós oferecermos pelas almas do purgatório. E aí você vai colocando o nome dos seus familiares. Seu tio, seu avô, sua tia, bisavó. Você vai colocando o nome dos seus familiares na santa missa. Em quantos momentos? Vai lembrando desses familiares durante a missa. Então, desde a oração da coleta, da hora do ofertório, na hora da consagração. Quantos momentos nós não temos durante a missa para ir colocando os nossos familiares na santa missa e na comunhão. Vá pedindo, através da comunhão, o sufragio, a libertação das almas do purgatório. Então, este é um meio importantíssimo. A santa missa. O segundo meio, o rosário, é, depois da missa, o meio mais eficaz de ajudar as almas. Então, as almas revelaram para Maria Sima que a missa é o meio principal que mais podemos ajudar as almas. Depois da missa, a oração do santo rosário. Então, aqui nós temos já duas grandes armas. A missa. Quem já vai na missa de domingo, oferece na de domingo. E quem puder ir mais vezes na santa missa, segunda-feira é o dia dedicado às almas do purgatório. Tente ir na missa de segunda-feira, oferecer. Quem sabe, todos os dias e todos os dias oferecer pelas almas do purgatório a santa missa. E agora, Maria Sima ensina que é o santo rosário. Esta é uma grande arma para ajudar as almas do purgatório. Então, se você puder, sempre antes de rezar o seu terço, coloque as almas do purgatório. Coloque as almas de seus familiares. Cada nome. Vai colocando antes de rezar o santo rosário. É também importante a gente lembrar sempre das almas do purgatório, dos padres, bispos, cardeais, papas. É importante rezar pelos sacerdotes falecidos. E uma outra sugestão. Eu também gosto de rezar o terço, às vezes em cada bolinha, e oferecendo por um falecido. Então, você está rezando aqui o mistério, vai contemplando e vai oferecendo cada Ave Maria por um falecido. Então, este aqui é pela minha bisavó, este pelo meu bisavô, este pelo meu tio. E assim vai indo. Então, cada bolinha vai oferecendo por uma alma de um falecido. É um meio que nós temos também. Então, missa, rosário. Terceiro, pelos sofrimentos expiatórios. O que são esses sofrimentos? Durante o dia, nós vamos tendo os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossas cruzes. Que nós possamos oferecer esses sofrimentos para ajudar as almas do purgatório. Então, ao invés de nós simplesmente reclamarmos de uma contrariedade, de algo que acontece, que nos causa desgosto, nos causa tristeza. Ao invés de a gente reclamar, xingar, blasfemar, ou ficar contrariado, irritado, ofereça. O seu sofrimento vai ter muito valor. Inclusive, aqui, a Maria Sima, ela conta como que o sofrimento tem uma força muito grande para ajudar as almas do purgatório. Nossa, tem um poder extraordinário. E todos os dias, nós temos nossas cruzes. Então, que nós possamos oferecer esses sofrimentos para ajudar as almas do purgatório. E, com certeza, é um grande alívio, é um grande sufrágio. Então, teve uma situação que lhe causou desgosto? Pega e fala, eu ofereço esse sofrimento pelas almas do purgatório. Eu ofereço esse sofrimento pela alma da minha tia. Eu ofereço esse sofrimento pela alma do meu avô. E você oferece o sofrimento. Quarto meio, a Via Sacra. A Via Sacra é uma oração que tem muita força. E, por meio da Via Sacra, nós recebemos a indulgência. E nós podemos aplicar pelas almas do purgatório. Então, tente rezar a Via Sacra, ao menos na sexta-feira. Tentar rezar a Via Sacra, ao menos na sexta-feira. Quinto, de inestimável valia são as indulgências. As indulgências são grandes graças do tesouro que a igreja tem, para que nós possamos receber as indulgências para nós, mas também nós podemos oferecer as indulgências para as almas do purgatório. Então, tem muitas orações indulgenciadas, jaculatórias indulgenciadas. E essas jaculatórias são breves orações, como, por exemplo, Jesus, Maria e José. Quando a gente reza Jesus, Maria e José, a gente pode oferecer as indulgências para as almas do purgatório. Como, Jesus, Maria, eu vos amo, salva-lhe-almas. Então, ao longo do dia, vá rezando essa oração. Jesus, Maria, eu vos amo, salva-lhe-almas. É uma oração que, além de ter a graça de salvar uma alma, tem a indulgência que pode ser aplicada para as almas do purgatório. Então, é uma prática muito, nossa, é uma prática muito salutar a gente, durante o dia, ficar rezando jaculatórias. Ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a voz. Durante o dia, claro, nós temos nossas orações, por exemplo, o terço, a Via Sacra, a Coroa das Lágrimas, o terço da Santa Chagas, mas nos breves intervalos, então, simples, você vai cozinhar, tem que ser uma coisa mais rápida, reza jaculatória, às vezes você está num período reza jaculatória, dá tempo, Jesus, Maria, eu vos amo, salva-lhe-almas. E essas jaculatórias indulgenciadas são oferecidas para as almas do purgatório. Mais um meio, as esmolas e as boas obras. Uma prática muito eficaz também é oferecer esmolas, oferecendo pelas almas do purgatório. Então, sempre carregue consigo, né, um trocado, um dinheirinho, para poder, na rua, nas situações que aparecerem, oferecer essas esmolas. É um grande ato de caridade. A caridade, o amor é cego, a caridade é cega. Não ficar vendo para quem você está dando, selecionando, não. Dê, dê simplesmente essa esmola e ofereça pelas almas do purgatório. As obras de caridade ajudam muito as esmolas, as almas do purgatório. Sétimo meio, acender velas. Então, tenha esse costume, não somente no cemitério, mas em casa também, de acender velas, em honra às almas do purgatório. E aqui nós temos o oitavo meio, a aspersão de água benta. Este é um meio muito fácil de nós aplicarmos. Tendo em casa o vidrinho de água benta, a gente pega um potinho de água benta e vai aspergindo pela casa e oferecendo pelas almas do purgatório. Então, pelas almas do purgatório. E você pode fazer umas orações, né? Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz, assim seja. E você pode ir oferecendo pelas almas do purgatório. E aqui eu também incluo a visita ao cemitério. Você pode visitar o cemitério, aspergir a água benta, rezando o terço enquanto visita o cemitério, rezando as orações indulgenciadas, ejaculatórias, Jesus Maria e José, enquanto vai visitando o cemitério. Então, são oito práticas que Maria Sima nos deu, grandes meios para que a gente possa ajudar as almas do purgatório. Neste mês de novembro, que nós possamos intensificar. São oito meios que nós temos de ajudar as almas. Claro, a gente começa no mês de novembro, mas depois a gente continua, ao longo de nossa vida, aplicando essas práticas. Essa é uma devoção para a vida toda. Novembro serve para a gente intensificar nossos esforços, para a gente avivar, para que durante o resto do ano, a gente continue praticando. Então, eu gostaria de deixar aqui essas sugestões, que na verdade são da Maria Sima, que a gente possa dedicar muito esse mês de novembro para as almas do purgatório. E eu até peço para que você compartilhe este vídeo. Este assunto precisaria estar sendo muito mais divulgado, muito mais difundido, muito mais pessoas falando das almas do purgatório. Não somente para o dia dois. Claro, no dia dois a gente concentra tudo o que nós temos para as almas do purgatório. Mas, durante o mês de novembro, para a vida. Essa devoção é maravilhosa. Faz muito bem para as almas do purgatório e faz muito bem para a gente. Então, peço para que você compartilhe para que chegue a mais pessoas a devoção das almas do purgatório e os meios para ajudar as almas. Aos que desejarem, essas informações estão no livro As Revelações do Purgatório, da Maria Sima. Então, aos que desejarem, neste livro aqui, tem essas práticas, tem muitas histórias que ela nos dá. Igual, por exemplo, aqui, né? Mão Negra Tem muitas histórias aqui, né? Por exemplo, um padre apareceu com a mão direita, toda negra. E Maria Sima perguntou, né? Qual que é a causa que esse padre falou deveria ter abençoado mais? Diz a todos os padres que encontrares que devem abençoar mais, que podem também espalhar muitas bênçãos e esconjurar as forças do mal. Se nós pegarmos e formos ver as histórias que as almas do purgatório, as lições que elas nos dão, quanto nós aprendemos de dado nós temos para a nossa vida? Então, aqui tem muitas mensagens, revelações que a Maria Sima recebeu. Aos que desejarem este livro, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Ele está com frete grátis e preço promocional para este mês do purgatório. Então, eu também dou a sugestão deste livro, Livrai-nos Dessa Dor. É o devocionário em honra ao purgatório mais completo que existe no Brasil. São mais de 50 orações para oferecermos as almas do purgatório. Então, tem novenas. Tem aqui o dia do purgatório para cada dia da semana para a gente oferecer. Então, por exemplo, aqui, né? Oração da quinta-feira e oração da sexta-feira para cada dia da semana uma oração própria para as almas do purgatório. Tem muitas, muitas, muitas orações. E também tem um modo de assistir a Santa Missa e dedicar as almas do purgatório. Também está com frete grátis e o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo do Livrai-nos Dessa Dor. Esse devocionário tem esse nome porque é uma frase que está no sermão de São João Maria Vianney que mostra as almas do purgatório falando para nós Livrai-nos Dessa Dor. E com as orações nós conseguimos livrar as almas do purgatório das suas dores. Por exemplo, aqui, a coroa do Sem Requiens que a Sem Requiens que a Beatana Maria Taígi rezava tem muitas, muitas orações. Então, deixo esses dois livros como sugestão aos que quiserem adquirir o link que está aqui embaixo e vamos ajudar as benditas almas do purgatório. Até porque depois quando nós ajudamos e elas são libertadas elas chegam no céu elas se tornam nossas intercessoras. Elas passam a interceder por nós. Elas querem retribuir tudo que nós fizemos a elas. elas querem também que nós cheguemos ao paraíso. Então, quanto mais nós ajudarmos as almas estamos dando uma caridade com elas livrando-as do fogo do purgatório mas também estamos nós também receberemos graças deste nosso gesto. Salve a Maria Salve José